Primeiro motivo, motivo número um, você tem que botar o seu foco no que é relevante. Isso é muito importante, não só no investimento, como na sua vida. Não adianta, quando as pessoas perdem muito tempo se preocupando com coisas que elas não têm o mínimo controle. Isso funciona para qualquer coisa da vida. Na área de investimentos, o que as pessoas se preocupam que elas não tenham controle? O preço, se o preço vai subir, se o preço vai cair. Isso no curto prazo, você não tem nenhum controle, você não tem como prever isso. Riscos futuros, você pode investir em uma empresa ótima e ela pode quebrar. Isso é um risco, existe esse risco. Política, não dá para você saber quem vai ganhar a eleição, quem vai perder a eleição, quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, quem vai ganhar a eleição na China, se vai algum maluco da Europa ser eleito, algum nazi-fascista. Você não tem como saber isso. Então você não tem que se preocupar com isso. Crises internacionais. Então tudo isso acontece. Tá bom? Você tem que se preocupar, manter o seu foco naquilo que você consegue controlar. Sempre. Você tem que se focar e direcionar a sua energia. Não para que você não tenha controle. Você tem que focar a sua energia naquilo que você pode controlar. O que você pode controlar na área de investimentos? A sua dedicação ao trabalho. Ah, mas o que isso tem a ver com investimento? Tudo. Porque se você se dedicar bem ao trabalho, você vai estar, primeiro, garantindo o seu emprego. Segundo, você pode ser promovido. Você pode ganhar um aumento de salário. E com isso você consegue aportar mais dinheiro nos seus investimentos. A sua dedicação para aprender é fundamental. Isso você, o tempo que você vai destinar ao seu conhecimento, ao seu aprendizado, você é uma coisa que você controla. Não é verdade? Isso só depende de você. As empresas que você seleciona como sócio. Você que decide. É você que escolhe. É você que estuda. Então isso está dentro do seu controle. E sua dedicação para melhorar como pessoa em geral. Em família, saúde, relacionamentos, a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, ou a sua relação com os seus filhos. Tá bom? Então tudo isso são coisas que você pode controlar. Então foque sempre naquilo que você pode controlar. Não foque nos fatores, nos cenários que você não controla. Pessoal, gostaram do vídeo? Então dá o joinha, curte. Está muito importante você curtir o vídeo. Se inscreva no canal para estar recebendo sempre atualizações. E ative suas notificações. Não esqueça. Compartilhe o vídeo com quem você acha que o vídeo pode ajudar. E deixe aí o seu comentário. Está aí no meu Facebook, fanpage.vicenteguimarães. Se você tem Facebook e quiser me seguir por lá. O meu site, vicenteguimarães.com, onde você pode conhecer o meu trabalho sobre liberdade financeira, focado no investimento com ações. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.